O objetivo da conferência de imprensa é ir para lamentar no liceu e não inquietação também gerante o comportamento do diretor. O nosso diretor da Turquia, que é o Samba Nostalino Gomes, que faz três anos no liceu da Turquia, que praticamente nasceu a administração e nunca consegui ficar satisfeito, de forma que leva o liceu há três anos. Depois de nomeado, fazia dois anos e exonorado. Antes de exonoração, depois de ganhar a eleição, antes de exonoração, ia abandonar o liceu. De retorno ao liceu e depois de ir na escola chinesa. E pedir transferência sem conhecimento do conselho técnico próprio que ela iria dirigir. E que consegui daquela satisfação de que ela iria transferir para outra escola. Mas fica assim. Depois de exonoração, nos últimos tempos de sua administração, no encontro não teve aquele diploma, na última despesa, o que fazia, é que fica relatoria. A gente se dúvida dela, mas que é o que é importante, a escola gira o mal durante três anos. Alunos não morrem, puxadores não morrem. Para ver de quê? Uma escola quase vazador de lixo. Se não entra, não teve eletrificação que ele é morto para um aluno e para um puxador. Não tomar atenção, não fazer carta. Suma que a lei está falando. Não fazer carta, não mandar. Vai ser ministro, que é ministro da Educação. Não pegar a resposta. Não mandar, não meter carta. Vai ser partido próprio que ele está ligado com o mar. Partido que te ganhou. Porque não dá pra falar de um bem-estar. Não dá pra falar de partido que se ganhou. E tal é como partido que se ganhou. O nome de carta não dá tudo sindicatos nacionais, em conhecimento, com o setor autonome, conhecimento do Cuma. Esse expectador, o coronador da escola não dá carta para mostrar realmente como isso é que vai acontecer. É que é o Congresso. o que é que nós falamos aqui cara? O que é que nós falamos aqui cara? O que é que nós não pedimos a resposta? Nós não pedimos a resposta mas que é que hoje na conferência de uma prensa é de como a prop diretora, depois de não reunir nós não está como que está na condição de dirigir a escola como a escola não levou não manda carta para o ministro nós não pedimos a resposta da carta do ministro que o ministro não dá não pedimos encontro na escola para nós ficarmos no colegas para nós que estarem na testa com os colegas, o que é que não acontece? como é que nós ainda temos a resposta? Bom, e a lega como nunca pudimos ir na escola a nossa técnica de casa, nunca pudimos ir na escola não fechar o portão, nunca pudimos ir o que é que é bom ler em vez só nós não vamos andar no bom caminho não vamos andar só em documentos nós temos uma imprensa, não vamos andar em indignação a nossa técnica de casa não tem respeito na casa, não tem tratado direito na casa mas se um alguém está tomando a escola e faça essa propriedade vou fazer documento só a pessoa, sem conhecimento do subjeto a pessoa, sem conhecimento do conselho depois que o documento a pessoa fixa vou falar com uma indiscapitulada na escola tem que nunca se calme bom, o que vai nos trás? na carta que não faço, exigências que não faço primeira exigência, depois de nomeação de três anos sem reunião de conselho sem reunião de assembleia geral que está discutindo vida da escola três anos nenhuma reunião que eu tenho na escola que não discute vida da escola na escola não diga-lhe cada dia no segundo ponto após o diretor vou abandonar a escola antes de ir ao senhor vou abandonar a escola sem dar satisfação depois o valor da segunda época alegando que eu aumentei o valor da segunda época sem qualquer documento que eu não mostrei e aprovado naquele fórum que é aprovado daqui é aprovado para mim aumentar o valor da segunda época na licença alegando que o secretário-geral do ministério atual que manda para aumentar o valor da segunda época isso tudo está lá depois vou falar com uma uma pessoa uma pessoa que pode parar o carro perto do portão da escola ou perto ainda não tem segurança desse carro para parar mais longe vou ter problema que o senhor estou com falar vou mandar seguir a passar o dia que ia passar o senhor suspendido a lei emissi que tem salário suspendido já quase um ano e não recebi emissi que tem salário que o senhor sabe que o senhor percebeu o problema que o senhor está explicando mais e melhor e outro coisa a outra Turquia que tem sucesso a escola o senhor está dividido o senhor está respeitado o diretor não falou mantém aqui emissi ele ameaçou o senhor de morte inclusive a mim e ameaçando de morte falei para fazer concesso que o senhor pode perder 10 milhões de militares mas não me esti o que é que nós pedimos a entidade competente que respondeu na carta mais visente possível aquilo que nós pedimos aquilo que ensinou ali não tem não tem na pontos que eu citar pontos mais importantes e um dos pontos e um dos pontos ele porta a voz do ENTG quase terceiro alguém na ENTG se não vai para se salvar ele terceiro alguém na ENTG apoi político apoi sindicalista não percebi dito ENTG não percebi sim não tem e isso que não é inquietação e outra coisa a gente não pode conseguir completar programa na escola para ver de que não pode conseguir completar programa o diretor está mandando expulsar alunos dia de segunda-feira até sexta-feira para expulsar alunos para pagar a propina se a maioria aparece a escola não estou falando escola tem mais carenciados escola de estado é que está bem estudando se você chegar de segunda a sexta tem uma pessoa que vai fazer nada esse e uma das inquietações que está fazendo não pedir não pedir nunca empurra nunca tem ninguém que não se pude nunca tem ninguém que não pude estar incompetente de cunhinho alguém que é mestre falta de pessoal menor falta de pessoal menor escola que está limpa inclusive professores que estão ali alunos que estão limpa só que alunos que estão sete anos essa limpa pode respeitar professores mas o que aconteceu? já há três anos não conhece serpentes na escola suponho que ele banho de lixo agora saem professores saem professores bem suço o que o diretor fazia a escola na rua é pintura na rua só que faz sentimento mas na escola tem que pedir o mínimo 10 milhões para cada 3 meses 10 milhões se não fosse cargo em um ano se não fosse cargo em um ano na quinta meses não tem 30 milhões de famos que não pediram na escola sem certificado sem declaração sem prova especial sem assinatura de diplomas esse dinheiro não tem escola escola que ficava em 2016 em 2017 2018 que a Turquia tem valores que tem a Turquia tem pegar alguém que fala partir do comandante ele não responde para partir ele não responde para o ministro de educação para falar como ele é exonorado para a vontade do comandante ele está trabalhando até o dia que o ministro se aceita função para conseguir sair bom não está bem que houve 100 técnicos da escola se 99 técnicos falaram como é clandestino não está sentando para ir para ir porque ele funciona como ele não é só o 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 e não é irmãozinho, e não é irmãozinho, ela sofre, não sofreu que eles, e o outro coisa, o resultado, uma matrícula a fazer, o diretor compreendeu como ele saiu, o diretor compreendeu como ele saiu, depois do pai ter a reeleição, e manda matricular alunos sem a lista de aprovados e reprovados, não tem alunos que reprovarem, matrícula na classe seguinte, que ela tem a honra, que ela tem a honra na escola, a honra não consegue de cada aluno, de cada classe que sai, para outra classe, que prova-se na mão, tudo que é que nós podemos entender, prova-se na mão, e não é falar, não é pedir, não é continuar pedindo ministério da educação, no nome do ministro, e também, o presidente disse o partido de Boiama Camara, assuma que está legal com a, partido que podia tirar ali, se podia, até o presidente da república, pede obedecer a licitação, o carnaval para violência, assuma que outra escola, não é para violência, a não ser competentes, a não ser competente, não vai escola para tirar, a não ser professores, não estou a falar a não ser, a não ser esperta, no carnaval para ler a escola, no carnaval para instrumentar, nenhum menino vai me mandar na escola, não vai andar, vias legais para poder, para poder, para se vincar, no direito, e não, e que é como o presidente, obrigado. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia.